Vamos falar da vida ali, já falamos da nossa, vamos falar da vida dos outros, e eu quero começar pelo casal Lexa e MC Guimi. Olha só, eles estão de férias no Jalapão, que é o cartão postal de Tocantins, aliás, falando em pontos turísticos, em viagens, um dos locais que eu morro de vontade de conhecer é o tal do Jalapão. Também tá na minha lista. Tá na lista, né? Tá na nossa mira aqui. E ela tem postado, ele também, nas redes sociais deles, fotos dessas férias, dessa viagem ao Jalapão. E diga-se de passagem, Totó, fotos bastante sensuais. É, bem sessi. Bem sessi. Fotos bem calientes. Isso. Com legendas também, um tanto quanto quente. É? Diria. Pois é. O amor está no ar, né? Então, um casal aí que se diz extremamente apaixonado um pelo outro, de férias no Jalapão, nas águas cristalinas desse lugar que fica... Parece ser bastante bonito lá, né? Um lugar escondidinho no Tocantins. Aliás, esse destino, né, Totó, Jalapão, ficou popular depois de uma novela, né, na verdade. Eu não me recordo agora o nome, mas em que mostrava algumas imagens desse local. E aí, esse casal badalado está curtindo o passeio por lá. Tremendo. Serviu pra dar vontade na gente, né? Exato, exato. Mas a gente vai, a gente vai, a gente vai. Ô, Totó, agora não é nem babado, não é boato. Agora é um babado. Que eu tenho pra quem é... Hoje eu aproveitei a pegada de quinta-feira, a gente tem essa sessão pipoca, pra anunciar essa novidade que está circulando aí na web. Pra mim, pra você que sei que também é fã de La Casa de Papel, Vis a Vis. Você já assistiu Vis a Vis, Totó? Não, não vi ainda. Não, Vis a Vis também é uma série espanhola. Na minha opinião, bem mais legal que La Casa de Papel. Mas enfim, se você gosta dessas duas séries ou de alguma delas, escuta só. Os criadores das séries, das duas séries, uniram forças em uma nova produção, que é essa aí da foto. A série Sky Rojo, que ganhou o seu primeiro trailer ontem. Céu Vermelho, é isso? Seria a tradução? É roxo, né? Rojo, não é roxo? É vermelho. É vermelho? Então seria Céu Vermelho. Eu jurava que era roxo, mas é vermelho. Se você está falando, não vou discutir, Totó. Você é o cara poliglota. Eu não é. É que antigamente, nós tínhamos o Barão Vermelho e tinha um homônimo na Argentina. Que era Barão Roro. Então só pode ser vermelho. Só pode ser vermelho. Olha, espanhol não é a minha fluência mais forte. Mas vamos à informação. A série com nome original é Sky Rojo. Aham. Ontem, quarta-feira, teve o seu primeiro trailer oficial lançado. E escuta só. A trama acompanha três prostitutas. Uma brasileira, e daí já cativa nós, né? Aham. Uma colombiana sangue quente e uma espanhola. Aí a história é a seguinte. Em uma fuga, após cometerem vários crimes e deixarem um cafetão gravemente ferido, é que se dá toda a história. O elenco é liderado pela atriz e cantora argentina Lali Espósito, junto de outra, Verônica Sanches e Iene Prado. A estreia está marcada para longe. Só dia 19 de março. E Netflix, né? Netflix, lembrando que é catálogo Netflix, pertinho do filme que você nos sugeriu hoje. Verdade, verdade. Só que o filme é no cinema, tá? É no cinema. Não é Netflix, não. Tem que comprar bilhete antecipado para não perder e não gerar aglomeração. Verdade. Mas essa daí é uma dica para quem é fã das séries espanholas para acompanhar na Netflix. Eu gostei. Eu já quero tornar menina. Então, a argumentação é muito legal aqui. Deve ser muito boa essa série. Vamos ver. Deve ser. Deve ser. Com essa pegada de casa de papel e vis-à-vis, que é um cenário bem feminino. Vis-à-vis é só mulher. E essa daí também parece ser um cenário feminino. Exato. Com essa pegada de ação, de fuga, de crime, de fuga de crime. Vamos ver. Vamos ver o que que rola. O que que tem para nós, né? Eu achei legal esse lance de ter uma brasileira envolvida aqui. Pois é, legal, né? Não sei se como personagem, essa aí a Niprado é a brasileira, você sabe? Não sei. Não sei, Totó. Mas de qualquer forma é legal. Legal quando a gente inclui aí o nosso universo também. Se for por dedução aqui de nome, né? Só pode ser ela, a brasileira. Mas aí pega lá, vai ver uma argentina, uma espanhola que está fazendo uma brasileira. Aí a gente já vai ficar meio nervoso. Fica meio estranho. Não sei se rola, não. Eu já vou ficar meio irritada. Nós temos o nosso jeito de ser. É, pois é. Vai pegar uma argentina para falar o nosso português? Aham. Tá. Bom, de próximo, ainda falando sobre International, sobre notícias de famosos no exterior, vamos falar de Lady Gaga e Jennifer Lopes. Opa! Porque ontem, né, quarta-feira, houve a cerimônia de posse presidencial de Joe Biden e da vice, a Kamala Harris. Isso. O evento realizado, como todos nós sabemos, lá no Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos, contou com as performances dessa dobradinha do balacobaco. Foi muito show, viu? A Lady Gaga e Jennifer Lopes subiram ao palco antes do democrata fazer o juramento ao cargo. Grande apoiadora da campanha de Biden, a Lady Gaga fez uma performance poderosíssima do hino nacional norte-americano e deixou todo mundo arrepiado com o vozeirão que tem. Com aquele vozeirão, é verdade, meu. A bicha é do babado, né? Não tem como competir. E a Jennifer Lopes também esteve presente aí nessa apresentação. E aí a performance dela marcada pelas canções This Land Is Your Land e America The Beautiful. Claro, a escolha de Jennifer Lopes e a escolha dessas duas músicas não foi por acaso, né? Ela fez um grande apelo em espanhol, ao final da sua participação, que foi muito emocionante. Ninguém dá ponto sem nó, né, Totó? A gente sabe que a escolha da Jennifer Lopes é um apelo aos imigrantes que moram nos Estados Unidos. É verdade. E também em oposição e fim a todo aquele discurso de discriminação que a gente estava acostumado a ver. É, do outro presidente. Não, não precisa nem falar o nome dele, só fala o outro presidente. É, que eu vou esquecer essa coisa assim. Sabe, tem certas coisas, eu gostaria que fosse assim, infelizmente não é, mas tinha que dar uma, passar uma borracha, sabe? Aquilo que não deu certo é o qual a gente escreve. É, você escreveu, ah, não ficou legal, passa uma borracha, pronto, e vamos partir para a próxima. Parte para a próxima. Aliás, o discurso do Biden foi assim, realmente, além de ser reconfortante, foi conciliador, sabe? Ele não atacou ninguém como o outro faria, né? O outro, o outro lado passado. E isso traz muita esperança para a gente, sabe? De muitas formas. Não só para o país, né, que está renovando aí, colocando um novo presidente, como também para o mundo inteiro. Um diálogo com o mundo, né? Exato. Aliás, é isso que ele espera com o mundo, a união. Totó, para a gente encerrar, faltando um minutinho para a gente acabar o programa, vamos falar das famosas que foram vacinadas? Opa! A atriz Solange Couto, que está do lado direito da tela, de 63 anos, e a cantora Zezé Mota, de 76, foram vacinadas contra a Covid-19 ontem, lá no retiro dos artistas. Ah, que legal! Onde a Zezé atua como vice-presidente. Segundo ela, os 57 moradores aí da instituição receberam a aplicação da primeira dose. Lembrando que são pessoas que fazem parte do grupo prioritário dessa primeira fase da vacina, né? Que são os chamados idosos e institucionalizados. Até travei a língua aqui. A Solange Couto, ela utilizou o perfil dela no Instagram para comemorar o recebimento da primeira dose, da primeira de duas doses da vacina Coronavac. E aí ela disse o seguinte, Hoje estou vivendo um marco na história da humanidade, o começo do fim da Covid-19. Agradeço a Deus e a ciência por ter agora a certeza de ver o meu caçula e os meus netos crescerem. Ai, Totó, a gente se emociona. Fala sério. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade.